Vamos de baliza galera, daqui a pouco mais tarde o resultado dos aprovados aí, um já passou na baliza, agora tá indo mais um, vamos conferir mais tarde aí o resultado. Pessoal então a saída do detran que eu falo é por aqui ó, então a saída aqui ó, nesse portão, então ali tem que parar antes da, do trilho ali ó, do portão e depois na calçada pra fazer a saída, beleza? Vem por aqui ó, vem andando, chegou aqui próximo ao meu portão, para antes de colocar o carro na calçada, tá? Para antes do portão e depois na saída lá, beleza? Daqui a pouco a gente tem o resultado da galera aí, o G3, o Enzo, Leonardo e Felipe, então mais tarde resultados aprovados aí. Então a saída aqui pessoal, daqui a pouco vai passar o carro aqui, saída ali então pessoal, para antes do portão, parou total, daí vai descendo, para na calçada novamente, depois partiu, para o lado que o exame a dor pedir, seta né, esquerda ou direita e segue o exame, beleza? Aguarda até liberar para dar isso aí, ou sai para a esquerda aqui, normalmente é pegar aquela primeira rua direita, e aqui ou sai a direita e desce, e faz o trajeto que a gente está acostumado a fazer aí, beleza? E aí partiu, saiu por cima, já vai virar direita e daqui a pouco o resultado da galera aí. Bom dia pessoal, vamos lá para mais um vídeo aí de reação desaprovados aí, resultado da galera aí, Leonardo, Felipe, quem saiu dirigindo parou aqui? Parou certinho né? Parou certinho, só que eu parei na faixa de cima também, tá aí ela, ela já falou, me para de novo, ali, pedestal, tá lá, tá aqui, ok, saiu pela esquerda aqui né, uma saída à esquerda sempre abre um pouquinho aqui para sair direto já na sua faixa, direita, já peguei a esquerda, já peguei direita, é, já virou a primeira direita aqui né? É, deu direita, já peguei esquerda e estacionei, viu? É, eu tava ali, olhando, sei, saiu, filmei, pedacinho da saída, tava explicando para a galera lá como faz a parada, né? Olha, para ali, para de novo na calçada, quem que voltou dirigindo? Foi o Enzo, o Enzo, o Felipe só não na rua, só deu uma voltinha, deu um rolêzinho e estacionou, trocou. Eu saí, viri uma, duas, acionei também. É, rapidinho, né? Rapidinho. Então galera, ó, reação aí da galera de hoje aí, vou deixar aí depois aí, vocês conferem aí, eles com medo aí do resultado, os examinadores chegou, começou a descontrair, brincar, e os meninos aí, ó, tremendo na base, eles não sabiam o resultado, né? Porque daí quando ela chega ali, ela começa a falar e tal, né? Deu uma brincada, né? Não desenvolvem, né? Ficam medo, depois na rua quer acelerar o carro. E deu uma brincadinha para descontrair, né? É que na rua não vai ter ninguém te contoando, né? Ali você tá com medo, né? Tá com aquela insegurança, falar vou acelerar, vou passar da velocidade, vou errar a marcha, né? Mas é aquilo que eu falei, faz o que você fez em aula aqui, não vai ter erro, né? Aí, aí o Leonardo ficou, mas como que você sabe que passou? Porque daí ela, quando não tem falta, galera, ela não vai ficar falando ali, tipo, igual ela falou com a gente, né? Ela tava brincando, descontraindo e tal, agora se tivesse falta, ela ia já falar, ó, pegar a prancheta, ó, Leonardo, esqueceu da seta na baliza, não desenvolveu o carro na rua, errou uma marcha, na hora de estacionar bateu no meio fio, então tá reprovado, tem que remarcar, tá? Infelizmente não deu, vai ter que remarcar, então é assim que vai ser o resultado, tá, galera? Ah, o Felipe ali, né, não soube nem destravar a porta na rua, né? Então, galera, por isso que eu falo assim. E aí, galera? Essa cara aí de medo, agora destravou, Enzo? Hã? Tremendo, ó. Vai, Enzo, pode ficar aí pra foto agora. Tô filmando aí, né, galera, pra ver se vocês destravam, ó. Agora pode... Pera aí, que agora eu vou tirar foto, tá? Mas passou aí, tá? Passou os três, beleza? Provado. Galera, o Leonardo quer saber aqui, ó, como que eu sei que ele passou. A examinadora não falou apto ou inapto aí, né? E eles tão em dúvida aqui ainda, tudo com medo. Examinador descontraindo, explicando a situação, né? Que chega aqui, trava na hora de dirigir no exame, né? Depois, na rua aí, quer acelerar o carro, né? No exame que é pra mostrar o que aprendeu, fica lá com medo de desenvolver, acelerar, né? E agora ele quer saber, então, ó, quando ela não detalhou falta nenhuma de vocês, é porque tá aprovado, tá? Se ela tivesse parado aqui e falado, ó, Leonardo fez isso, 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 tem que remarcar. Felipe, errou ali, aqui, não deu, tem que remarcar. Enzo, errou lá, aqui e ali, vai ter que fazer de novo. Aí tá reprovado, tá, galera? Mas ele só deu uma brincada, né? Tentou descontrair, vocês com medão ali ainda, né? Faz parte, né? Mas tá bom, é isso aí. Tá aprovado aí, agora tirou dúvida, Leonardo? Então, beleza. Parabéns aí, tá? Você não sabe, não tem como aprender. Aconteceu um bagulho lá. É, quem que foi que não soube destravar a porta? Eu, fui eu, comigo. Leonardo. É, daí eu nem cliquei, o Enzo conseguiu abrir a porta destraída. Não sei o que ela tava falando. É, porque, tipo assim, às vezes, quando você desce do carro, ele não destrava todas as portas. Mas eu não desci, eu deixei, eu desliguei. É, porque se essa luzinha aqui estiver acesa, ó, onde é a destrava aqui, galera, é bem abaixo do alerta do HB20. Tem um cadeadinho. Então, se ela estiver com a luzinha acesa e piscando, ela tá travada as portas de trás, né? Aí, quando você aperta aqui, destrava. Ela não tá deixando destravar, porque o carro tá rápido. Se o carro está... Olha, quando você sai com o carro, na hora que ele atingir 20 por hora, ele trava as portas, tá? Por isso que ele, por medida de segurança, ele não deixa destravar. Eu tento destravar em movimento, ele não destrava, tá vendo? Mas na hora que estiver parado, ele destrava. E eu cheguei pra fazer a baliza, eu tava sem a chave aí no contrato. Eu tive que ir lá buscar lá no balcão. É verdade, eu deixei lá, eu tenho medo de... O dia de chuva, eu tenho medo das portas travar com a chave dentro. Aí eu tiro a chave. Daí eu escutei o alarme, disparou, né? É, eu liguei assim, daí que você dispara o alarme. Só derrubi, desligava o alarme. Ela achava no controle ali, é só pegar. Ela falou. Não tem pressão, você esquece do canal. É, dá um branco, né, galera? A coisa que você sabe fazer, chega lá, você dá aquele branco que você quer de tudo. Tudo que aprendeu, parece que você fica em órbita. Órbita terrestre, onde que eu estou? Então eu saí, comecei a balicar sem a seta, ainda bem que ela avisou, não descontou nada. Então agora aqui parada, ele destrava, ó. Acabou. Ó, vou deixar destravado, você vai ver, ó, que ele atingiu 20 por hora e ele trava. Então, galera, o resultado aí, então é isso aí. Se você passou, às vezes o examinador já chega ali e fala assim, sextou, bom final de semana e vira as costas e tchau. Ela já sai andando. Se ela não fizer isso, é que tá provado, tá? Agora se ela parar e começar, né, ali ela parou ainda e começou a brincar, né? Conversar e eles naquela tensão ali, pensando, né? E daí, o que aconteceu? Será que eu passei? Dá pra saber que ela joga no... Ela já pega no calo, né? Já sai, já deu uma pressãozinha pra dar um sustinho. Mas daí deu resultado positivo. E a galera toda aprovada, né? Leonardo aí, ele fez poucas aulas comigo, né, Leonardo? Fiz duas. Duas comigo. E o primeiro simulado deu bom, o segundo deu ruim, né? Mas a baliza nos dois deu boa. A baliza nos dois deu boa, né? O Felipe aí faz quantos meses que você tá parado? Ah, não sei. Desde o ano passado, né? É, desde o ano passado. Ele fez um exame e reprovou, galera. Daí deu um tempo agora que ele voltou, mas deve ter uns 3, 4 meses, né? Por aí, né? Aí, então o Felipe aí voltou. Dessa vez aí o Felipe não contou pra ninguém, só pro pai e pra mãe, né, Felipe? É. Aí, quando ele começou a aula, o Felipe, a gente tem alguns vídeos gravados, de aula, né? E aí dessa vez, se você puder não gravar, porque eu não quero que ninguém saiba, eu falei, tá, tranquilo. A gente falou, então vamos deixar pra lá gravar só na reação desaprovada, né, Felipe? E daí, graças a Deus, deu certo aí, a galera toda aprovada, cestou 100%. Se você não tivesse passado, você ia gravar a reação por ser aprovado? Grava também, tem que gravar. Eu tava aqui, irmão, que eu vi isso. A tristeza. Não, na verdade, quando é reprovado, tipo, eu gravo sozinho, daí. Aí é ruim, né? Porque a galera tá triste, aquela tristeza, daí fala... No vídeo dos aprovados da minha vez lá, que eu reprovei, eu tava aqui dentro do carro junto. Verdade, às vezes eu mostro. A galera tá ali e topa, né, Felipe? É, né, que eu tava de carona também, né? Tava de carona. Aí foi triste, embora. Agora hoje aí, já tá indo embora daquele jeito que o cestou vai ser diferente, né? É. Tava chovendo até pra ir fazer na chuva, quase todas as aulas com o Guilherme foi na chuva. Aham. Eu já ia estar acostumado. Ia estar acostumado, de boa. A hora que a gente saiu, ainda tava chovendo aí. Hum? Não. A hora que a gente saiu, tava só no plano. Quando você terminou a baliza, parou de chover. É. Aproveitar aqui também pra mandar um salve aí, pra mandar pra um inscrito que eu falei com ele ontem aí. É, ele é Rodrigo, o nome. Rodrigo Alexandre, se não me engano. É, recém-formado, instrutor aí. E tá, vai começar a atuar. Diz que assiste os vídeos aí, que tá sempre assistindo meus vídeos. A galera também. Teve um aí que comentou que quer fazer o curso de instrutor. Ele queria saber, tinha dúvida, se ele tem categoria B só. Se ele pode atuar só na categoria de carro. Daí pode sim, só fazer o curso e mandar ver. É, mandar um salve pra Liz Durans aí. Pediu lá no Instagram. Tamo junto. E agora galera, daquele jeito né, esperar a carteira chegar. Dúvida do Enzo aqui. Ele tava perguntando sobre... E agora passei, quando chega minha carteira aqui no Paraná. É, pelo menos aqui na cidade de Londrina, demora uma semana mais ou menos, tá? Então, semana que vem, quem é só carro, né? Quem é só uma categoria ou quem é... Você já passou na moto? Não. Ele não fez moto, passou no carro. Então só vai vir a hora que passar nos dois, tá? O Felipe é só carro? Só carro. Só carro. Então o Felipe, semana que vem, a CNH dele chega. Mais ou menos uma semana. Se manter isso, ele pode usar a Tietal, né? É, melhor não, né? Às vezes, porque... Existe a internet, não sei lá. É, se tiver a internet funcionando, né? Mas é bom estar com a física em mão também, né? Esperar chegar uma semaninha, né? Aí dúvida do Enzo aí como... É baixar a CNH digital, galera. Então tem que ter o e-mail seu cadastrado no site, né? Do Detran, que é onde quando você dá a entrada na carteira, cadastra o e-mail. Se o seu e-mail tiver certinho lá, ok, cadastrado. A hora que a examinadora lançar o resultado de vocês lá, Vai chegar dois códigos de segurança no seu e-mail. Baixa o aplicativo CNH digital. Coloca esses códigos lá e pronto. Vai baixar a sua CNH digital. Beleza? Então é facinho. Só tem que ter o e-mail cadastrado. Se não tiver, não vai chegar, tá? Não tem como daí. Se tiver o cadastrado aí certinho, daí vai chegar no... Já aconteceu de a gente estar indo embora aqui depois do exame E já chegar no celular do aluno ali o e-mail, tá? Então o que depende é do lançamento dela lá. Se ela acabou o exame e já lançou, Só que daí o seu não dá, tá? Porque o seu, como é só carro, É, não vai concluir o processo do... Do Felipe, pode acontecer que chega, né? Se ela lançar lá e o seu e-mail tiver ok, daí chega. Devei uma olhada aqui pra ver se já chegou. É. Daí a autoescola avisa que chegou a... É, a hora que chegar a CNH, ela... A autoescola avisa dele. A beleza não tô aqui, né? É. Então, galera, é isso aí. Mais um sextou com alegria aí. Galera toda aprovada aí, é bom demais, né? A gente fica feliz, com os alunos, eles também ficam aí. Alegues com o resultado, quem que não fica, né? É um peso a menos. E quem tá pensando em desistir, galera, não desiste, Porque só consegue quem persiste até conseguir, né? Se desistir, não vai chegar lá, né? Persistiu, só se negar, vai chegar. Ah, vai chegar só a hora, tá bom. Beleza? Tamo junto aí. Sextou pra galera aí. Bom final de semana. E até a próxima. Valeu. Valeu, Felipe. Leonardo. Parabéns aí. Parabéns, Enzo, também, que já foi embora, né? Então... Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu. Parabéns. Parabéns. Parabéns.